Eu queria comentar com vocês, torcedores do Galo, torcedores do Galo, sobre alguns aspectos da vitória contra o milionário de Bogotá. Porque eu acho que essa vitória é muito simbólica em relação ao que é o trabalho do Chacho Codê, né? A frente do Galo. É um trabalho que vem sendo questionado por muita gente, né? Eu entendo quem tem pressa em ver o Galo muito bem, ganhando de goleada, enfim, nos jogos mais tranquilos, né? Notadamente aí no Campeonato Mineiro. Mas eu sou talvez um dos poucos que vê muita evolução nessa equipe do Galo. Não é uma evolução absurda, mas é uma evolução contínua que vai, que está estruturando uma equipe com aquilo que eu acho que ela mais precisa para ser interessante e protagonista em 2023, que é competitividade. Acho que essa equipe tem uma cara de equipe competitiva. E se essa competitividade no momento está num grau ainda muito reduzido aos nossos olhos, eu creio muito, analisando essa equipe do Galo. Vendo, conhecendo também um pouco o trabalho do Codê, eu diria para vocês que este é um ponto importante para a gente destacar, né? Vai haver evolução nessa equipe no quesito competitividade e a competitividade do Galo vai fazer com que o Galo seja extremamente protagonista em 2023. Na minha opinião, é um dos trabalhos mais consistentes que eu vejo neste início de temporada no futebol brasileiro, né? Acho que esse jogo contra o Meios foi simbólico, bastante simbólico em relação ao início de trabalho do Chacho. Eu quero falar sobre alguns pontos específicos dessa vitória, destacando aqui, em especial, o Codê, como eu já estou fazendo, mas dois jogadores além do Hulk, que fez uma partida importante, que fez o golaço, né? Eu quero destacar o trabalho para essa equipe do Paulinho e também do Lemos, né? Então, eu quero falar do Lemos, né? E aí, quando a gente fala do Lemos e quando a gente fala também do Paulinho, precisamos também destacar que, do ponto de vista das ações dos seus dirigentes, o Galo também tem apresentado aí coisas positivas, né? Esperávamos muito mais, mas, evidentemente, que há pontos muito positivos no trabalho da gestão do Galo em relação à visita que fez ao mercado. Paulinho é um dos grandes atacantes que temos hoje no futebol brasileiro. É um jogador que ainda poderá entregar muita, muita felicidade para a torcida do Galo, né? Então, vamos destacar esses pontos aí. Antes disso, pedir só a sua autorização, né? Para falar que este vídeo tem um patrocínio aqui da 1xbet para você que curte uma aposta esportiva, tá? Sempre deixando isso claro, que é muito importante a gente deixar isso claro, né? Para você que, de fato, curte uma aposta, não tem porquê você não se ligar na 1xbet, que lá na Europa é tira como a mais confiável casa de aposta do mundo, tá? Aqui nos comentários e também no primeiro comentário aqui fixado também na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui o link para você se cadastrar na 1xbet. E aí, eu peço para você, quando se cadastrar, para pegar o código promocional 1xjosa e colocar lá. Porque aí, caso você queira, você pode dobrar o valor do seu primeiro depósito. Mas também você pode notificar para eles que você chegou lá na 1xbet, por causa aqui da recomendação deste canal. E por isso, eles vão continuar apoiando o meu trabalho. O que é muito, gente, muito importante. Todos com você, por você aí, torcedor e torcedora do galão aí, para essa força aí, caso, evidentemente, você curta uma aposta esportiva. E de quebra, eu deixo uma dica aí. Nós temos algumas partidas interessantes hoje, nas quais você pode até pensar aí em ganhar uma grana. Vai ter muita grana nesses jogos aí lá na 1xbet. Uma delas, gente, é Grêmio contra a equipe Ferroviário. Vai ser um jogo muito difícil para o Grêmio. Muito difícil. O Ferroviário está num momento muito bom. Pode até surpreender o Grêmio, conseguindo uma igualdade no tempo normal. Ou conseguindo, inclusive, até mesmo uma vitória. Eu diria para vocês que o melhor disso aí seria ir no empate ou vitória. O Grêmio, ou então, colocar menos de dois gols no primeiro tempo. Menos de dois gols no primeiro tempo seria o mais interessante para essa partida. O Vasco contra o ABC é a mesma coisa, gente. Essas duas equipes, tanto o Grêmio contra o Vasco, jogam em casa, mas contra dois grandes rivais. O ABC é uma das equipes mais estruturadas que eu vejo. Guardar as proporções em relação à força do elenco. Mas é uma das equipes mais estruturadas que eu vejo na primeira temporada no futebol brasileiro. Então, vamos com calma aí também. Acho que é a mesma coisa. Pode ser que tenhamos aí muitos gols, mas eu acho que não sai mais de dois gols no primeiro tempo. É Vasco ou empate também nessa partida. E, por fim, Fortaleza contra o Serro Portenho. Jogo dificílimo para o Leão do PC. Muito difícil, porque o Serro está muito bem. Mas eu diria para vocês que eu iria em empate ou vitória do Fortaleza nessa partida aí. Tá bom, gente? Então, fica essa dica aí. Para você que curte uma próxima partida, se liga lá. Se inscreva usando o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Depois coloca o código de profissional Manchijosa para dar essa posta aqui para o canal. Tá bom, gente? Muito obrigado. Falei-vos, então, da partida contra Milus. Uma partida que o Galo terminou por 3x1. Uma partida que teve o primeiro tempo muito complicada. O Galo insistia muito para o setor do campo ali. O setor esquerdo. Mas, do outro lado, você não via muito o jogo. Ou era para o setor esquerdo, que também recebia uma marcação pouco a pouco muito forte do Milus. Ou então, o Galo insistia por dentro, o que tampouco tinha sucesso, porque o Milus marcava muito bem por dentro. Aliás, vale destacar essa capacidade da equipe milionária de marcar. Marca muito bem a equipe do Milus quando o seu adversário está jogando no seu campo de defesa. É uma equipe muito interessante, tá? Não é uma equipe fraca, não. É uma equipe do Milionários. O Galo venceu uma bela equipe de futebol ontem. Eliminou um bom time de futebol da Libertadores. Mas o Galo insistia muito por dentro, ou então, pelo lado esquerdo, e que estava um pouco já manjado. E o que tinha que fazer, no caso ali, é tentar ler um pouco o jogo pelo setor direito. A gente tinha um jogador centralmente que não estava muito bem na partida. Não estava articulando muito bem. Quando caía também para aquele setor, não ia muito bem que o Edenilson precisava jogar um pouco mais. Não estava conseguindo jogar. Estava até afetando a qualidade de outros atletas dentro de campo. Eu quero destacar, já começar a destacar aqui, o papel do Lemos. Como uma das grandes contratações que o Galo fez nessa temporada. Um jogador realmente muito diferenciado. Um jogador com seus lançamentos precisos, com uma precisão impressionante. É o cara que dá ritmo ali para a saída do jogo. É o cara dos lançamentos em profundidade. É o cara que consegue atribuir muita qualidade para o caráter vertical desse jogo do Galo. Então, a gente tem aí um caráter vertical de um jogo. E para que isso funcione muito bem, para que esse jogo vertical funcione muito bem, algumas ações são necessárias dentro de campo. Algumas ações são necessárias que os jogadores pratiquem dentro de campo. E uma delas é o lançamento. Certeiro. E em profundidade. Assim como também em algumas situações, as variações. As inversões, na verdade. As inversões de bola. O que também gera verticalidade. A gente tem tudo isso no Lemos. O Lemos faz isso com uma capacidade impressionante. Pouco a pouco ele vai virando o dono dessa bola ali. Ali no primeiro terço do campo para o Galo. É o cara da saída. É o cara que faz o passe em profundidade. É o cara que faz as inversões. É o cara que é muito preciso no passe. É o cara que é muito atento. É o cara que também pisa ali no terço final para arrematar para o gol. Coisa que ele conseguiu fazer também na partida de ontem. Então o Lemos é já, para mim, um grande destaque entre os zagueiros atuando no futebol brasileiro. Embora tenha chegado há pouco tempo ao Galo. Já é um grande destaque no Galo. Já é um grande destaque. Nós falávamos quando ele foi contratado que seria uma bela contratação para o Galo. E de fato foi uma enorme contratação para o Galo. Deste que pode terminar o Brasileirão como um dos melhores zagueiros atuando no futebol brasileiro. Acho que ele é muito importante para esse jogo no Galo. Um outro jogador importante também, o Galo perdeu o Alan, que é um jogador diferenciado. Entrou o Otávio, que é um jogador que, para mim, gera consistência defensiva. Mas a equipe pede, evidentemente, na construção, no padrão de construção. Não é muito adotável. Mas, ao mesmo tempo, ele facilita um pouco o trabalho de outros jogadores. E aí é que precisamos destacar a partida infeliz do Edenilson. Que não fez gol contra, não foi nada disso. Mas não conseguiu ter qualidade. E quando um jogador como o Otávio está em campo, jogadores como o Edenilson e mesmo o Patrick precisam até melhorar. Porque eles vão ter muito mais liberdade para jogar. Ao mesmo tempo em que o Otávio não oferece aquilo que o Alan entrega para a equipe, o Otávio, ao mesmo tempo, gera a possibilidade que os jogadores um pouco mais à frente, esses dois, digamos assim, meias um pouco mais à frente, eles tenham muito mais liberdade para ter essa fluidez e para assumirem o protagonismo da partida. Então, o Edenilson teve muita possibilidade de ganhar essa relevância na partida, a partir do momento que o Otávio entra. E o Edenilson não conseguiu ir bem. Só que o Otávio é um jogador que precisa se atentar um pouco mais a alguns processos. Como, por exemplo, aquela bola que ele perde, que estava muito desatento ali, acaba oferecendo o gol de desconto para a equipe do Milionários. Felizmente, já estava no final do jogo e não comprometeu ali, porque o placar já era de 3x1, então não teve problema. Mas precisa ter um pouco mais de atenção. E o Galo precisa também se preocupar em ter um jogador ali para essa posição. De repente, ir ao mercado, sabemos que é difícil, mas talvez seja necessário buscar um jogador com essa capacidade do Alan, se o Alan não estiver presente, o jogador vai entrar no lugar dele e fazer esse trabalho. Acho que o Patrick melhora no segundo tempo. Sobretudo, a equipe toda melhora, mas acho que quando entra o Otávio, o Patrick também melhora. Então, o Edenilson aqui não melhora, mas o Patrick consegue melhorar. E o jogo estava muito poderoso, como eu disse para vocês, era necessário fazer uma mudança, a coisa poderia ficar preocupante, o Milionários era uma equipe perigosa na partida, uma equipe que atacava pouco, mas quando atacava, sabia o que estava fazendo. Então, a situação era muito difícil, o Galo precisava voltar diferente para o segundo tempo e volta diferente com uma alteração. Ele volta com o Edenilson, retirando o Edenilson e colocando o Pedrinho. Foi uma sacada genial do Codê, que é um cara que tem uma leitura de jogo primorosa. Como eu volto a dizer, para mim, o Galo é uma equipe que está estruturando um tipo de jogo que vai ficar muito difícil para os seus adversários. Eu acho que a grande contratação que o Galo fez esse ano ainda era o Chacho Coutê. Ainda era o Chacho Coutê. Porque realmente é um técnico que pode... É um cara que entende o futebol brasileiro. É um cara que tem um entendimento preciso. Não é aquele estrangeiro que vai ficar lamentando o calendário e não sei o quê, aquela coisa toda. Pode até lamentar de vez em quando, mas sabe perfeitamente o que está fazendo. Não é o Renato Paiva da vida do Bahia que acha que um dos grandes problemas do Bahia é o calendário. E não é o calendário. Esse problema já é antigo. Então é o brasileiro e um clube grande tem que saber lidar muito bem com isso. Então o Codê foi muito preciso. A equipe volta trabalhando ali com o Pedrinho. O Pedrinho facilita muito os processos. A gente percebe que o Paulinho sai um pouco tanto do centro e vai um pouco mais para o lado esquerdo. O Hulk, contudo, centraliza um pouco mais, chamando, atraindo muito mais a marcação. Fica muito mais complicado para a zaga marcar um cara como o Hulk ali no entrelinhas, ali por dentro. Enquanto o Paulinho teve um pouco mais, esse jogo, ele jogou um pouco mais aberto pelo CP Esqueiro. E aí facilitou muito esse trabalho de ataque aos espaços. E aí é o que eu quero chegar quando eu elogio o Paulinho. Paulinho é um dos jogadores aqui que eu vejo nesse começo de temporada, que corrige muito, gente, ou atenua muito um grande problema que temos no futebol brasileiro, que é o ataque aos espaços. Qual é o entendimento, qual é o momento correto que eu tenho que saber que eu tenho que atacar o espaço no costado da zaga, que eu tenho que me filtrar ali na zaga, que eu tenho que sair um pouco da marcação, ficar um pouco distante, observando o jogo para atacar ali o espaço. Agora, um detalhe interessante, quando a gente fala em ataque ao espaço, não estamos falando só do jogador que faz isso, só do atacante que pratica essa ação. A gente está falando também do portador da bola e da confiança mútua entre aquele que ataca o espaço e aquele que porta a bola. Então, o jogador, por exemplo, que está portando essa bola, que está segurando essa bola, ele vai fazer esse passe quando ele confiar no atacante. E tanto o Hulk como o Patrick, eles fizeram passes fantásticos ali para o Paulinho, porque perceberam, porque notaram que o Paulinho era um cara que poderia fazer aquele ataque ao espaço naquele momento ali no costado da zaga. Então, o Hulk faz um passe brilhante, sensacional, naquele que para mim foi o gol mais bonito do jogo, apesar do gol de bicicleta do Hulk ter sido fantástico. Para você pensar coletivamente, pensar a inteligência do Hulk, a baita assistência que ele deu e a maneira correta do Paulinho de atacar um espaço ali no costado da zaga, eu preciso falar para vocês e reconhecer que para mim esse gol foi o mais bonito de todos. Então, o Paulinho entrega isso muito para o Gato. Agora, é um jogador que estava sobrecarregado em algumas ações e a mudança que o Chacho Coder faz acaba gerando essa facilidade para ele na partida. Para mim foi um jogador brilhante. O primeiro tempo também ele era um pouco vítima do que estava acontecendo em campo, estava um pouco preso ali no entrelinhas. No segundo tempo fica um pouco mais livre e acaba fazendo aquilo que faz de melhor, que é olhar o posicionamento do zagueiro e aparecer no costado desses zagueiros ali para arrematar e guardar. Então, foi um jogo brilhante, na minha opinião, do Galo no segundo tempo, porque, taticamente, a equipe foi elevadíssima. Teve uma elevação enorme. Isso aconteceu muito por causa do seu técnico. Isso aconteceu também dentro de campo por causa de alguns jogadores. Precisamos destacar muito o Lemos, que parece que nasceu para vestir a camisa do Galo, parece que está no Galo já há 10 anos. Precisamos destacar a inteligência absurda do Paulinho. Precisamos destacar a pequena, mas também, na minha opinião, gente, bastante consistente, né? A evolução do próprio Zarax, depois que ele voltou, né? O Hulk, sempre o Hulk e o Xachô Coutinho. Então, para mim, esse Galo é um Galo muito preocupante para os adversários. É um Galo que merecia entrar na Libertadores, na fase de grupos. Entrou na fase de grupos. E agora, meu irmão, é esperar para vir. Na minha opinião, deve ser uma das equipes a serem batidas na temporada de 2023. A gente olha para o jogo hoje e podemos achar que isso não está acontecendo. Na minha opinião, está acontecendo sim, porque pouco a pouco nós temos a equipe formando um trabalho ali que vai, olha, gente, vai gerar ali muita competitividade, né? Teremos no Galo uma das equipes mais difíceis de serem batidas no contexto sul-americano, na minha opinião, tá bom, gente? Então, é isso aí. Parabéns ao Galo pela classificação merecida a fase de grupos da Libertadores de 2023. É isso.